Pela Rádio Cultura Brasil O som da gente Olá, ouvintes! Aqui é Teca Lima e todos os dias, neste horário, eu apresento esta seleção de múltiplos e variados sons com ecos de um Brasil interior. E como é bonito uma viola chorando, como se diz. Viola tem som de vida simples e essencial. E quando acompanham belas vozes de diferentes sotaques, entoando as letras que falam desse Brasil de cheiro de terra e de mato, ainda melhor. E a música que abre essa edição traz dois irmãos violeiros. O gaúcho de Caxias do Sul, Valdir Verona, e o mineiro de Araguari, Luiz Salgado. Valdir e Luiz fazem juntos essa bonita canção de autoria de Valdir Verona, em parceria com Juarez Machado de Farias, e que está no CD Na Estrada, de Valdir. Participação ainda de Itiberê Lucena, no Cajon. Vamos ouvir. Valdir, Valdir, Valdir. Valdir, Valdir, Valdir government, case para o животismo deOrm Acona. Valdir, PODER, Valdir. Valdir, 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 Valdir. Meu irmão violeiro Todo pássaro chora Quando morre a cigarra Na boca da viola E meu irmão violeiro A tristeza é quem mora Mora quando morre a farra E a canção se vai embora Vem do campo, vem da vila De uma tarde na taberna Essa doce melodia Com cheiro de primavera Vem de séculos distantes A viola que impedilhas Nasce um solo, ganha vida Um poema em redondilhas Vem do campo, vem da vila De uma tarde na taberna Essa doce melodia Com cheiro de primavera Vem de séculos distantes A viola que impedilhas Nasce um solo, ganha vida Poema em redondilhas Poema em redondilhas Meu irmão violeiro Parnilhas Meu irmão violeiro Oração Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto